É possível fazer uma irrigação de pasto barata? Com cada vez mais mudanças climáticas, depender da chuba para ter uma boa colheita é bastante arriscado e pode comprometer o seu investimento e produtividade. Neste caso, a melhor alternativa é optar por um sistema de irrigação. Porém, muitas pessoas desistem de implementar esse sistema por conta dos custos. Mas você sabia que é possível fazer uma irrigação de pasto mais barata? Isso mesmo! Hoje, a irrigate vai te mostrar como fazer irrigação de forma mais acessível sem perder as vantagens desse sistema. Vamos lá? Benefícios da irrigação É importante lembrar que a irrigação vem se mostrando uma alternativa muito segura que traz retornos positivos para o pasto e, consequentemente, para os animais. Alguns benefícios desse sistema são Aumento da produção agrícola de duas a três vezes mais quando comparado com pastagens irrigadas apenas pela chuva Melhora a regularidade da produção de diversas culturas Permite a exploração de negócios em áreas mais secas do Brasil Diminui os custos da produção Traz mais rentabilidade Moderniza a propriedade, entre outros Com isso, fica claro que o sistema de irrigação faz muita diferença em diversos tipos de cultivos Incluindo a pastagem para o gado Irrigação de pasto barato Existem diversos tipos de irrigação Cada uma delas com a sua maneira de funcionamento e custo É possível fazer a irrigação da pastagem para o gado de maneira barata e mais acessível Sendo que o valor investido vai depender do tamanho da sua propriedade Saúde do solo, tipo de pastagem e outras variáveis Contudo, há disponível no mercado sistemas que possuem o melhor custo-benefício para pequenos e médios agricultores Sendo o principal deles a irrigação por aspersão Nesse sistema, o maior custo será relacionado à instalação do equipamento E o início de sua implementação na pastagem Porém, não se esqueça que com uma produtividade maior ocasionada pelo uso da irrigação Maior o seu lucro Irrigação por aspersão O sistema de aspersão é aquele que utiliza o bombeamento, transporte e distribuição da água para irrigação Assim que acionado, seu funcionamento é similar à água da chuva Jogando jatos suaves sobre a plantação Sendo assim, ele umedece a folhagem e o solo de maneira uniforme e controlada Além de ser o tipo de irrigação de pasto mais barata Ele também tem outras vantagens Como fácil adaptação em diferentes topografias Sistema muito flexível e versátil E controle do volume de água utilizado Conheça o sistema de irrigação e irrigate A irrigate é especialista em sistemas de irrigação Atendendo e ajudando diversos produtores em todos os estados do Brasil Por isso, se você quer um sistema barato Que ajuda a aumentar seus lucros E que garanta um passo de qualidade para o gado Conheça o nosso carretel de irrigação Ele opera por sistema de aspersão Funcionando como a água da chuva Garantindo que todo o seu passo seja irrigado e cresça saudável O modelo de carretel é de fácil instalação Para que você possa aproveitar seus benefícios o mais rápido possível E simples manutenção Sendo feito em poucos minutos sem grandes esforços Quer saber mais? Entre em contato com a irrigate e garanta uma irrigação de pastagem barata Por todos os meses do ano Aponte a câmera do seu celular para o QR Code Que está aparecendo na sua tela Ou clique no link que está na descrição deste vídeo Até a próxima! Se você está interessado em fazer chover A hora é agora Toque no link que está na descrição deste vídeo E fale com um especialista no WhatsApp E fale com um especialista no WhatsApp E fale com um especialista no WhatsApp